Fala pessoal, muito bom dia, Negritinho na área, vou mostrar pra vocês casas aqui em Portugal a partir de 10 mil euros, exatamente, casas a partir de 10 mil euros, tá bem? Pronto, acompanha esse vídeo aí que eu vou te explicar como que funciona e vou deixar, se possível, o Instagram e o site do pessoal que vende esse tipo de casa aqui na região de Portugal, beleza? Acompanha aí, vamos que vamos! Eu sei que é muito chato eu ficar pedindo isso a todo vídeo pra vocês, mas se eu não pedir, o pessoal não se inscreve, então cara, se inscreve no canal aí, não vai quebrar seu dedo, não vai ficar chegando muita notificação pra você toda hora, cara, só você se inscrever no canal aí, dá uma moral pro Negritinho, pro Negritinho crescer o canal aqui, o Negritinho vai colocar bastante conteúdo pra te ajudar também, tá bom? Então é o seguinte, se inscreve aí, deixa seu like e deixa um comentário positivo aí, vamos que vamos, beleza? Cara, vou mostrar pra vocês aqui algumas casinhas, tá? Que você pode encontrar T2, T3 pra você comprar a partir de 10 mil euros, tá? Pessoal, eu já fiz uma breve pesquisa, já olhei muita coisa na internet e agora tá meio que na moda isso, tá? Mas não é pra qualquer um, porque é o seguinte, pra já você tem que ter um lugar pra colocar esse tipo de casa, você não vai comprar essa casa e vai ficar rodando com ela na cidade a todo momento. Então é o seguinte, são pra pessoas que querem ficar num tempo muito longo, num determinado lugar, ou pessoas que têm algum tipo de terreno, beleza? Pronto, nessa região aqui onde eu tô, tem muitas dessas casas, pessoal, muitas dessas casas. E tá ficando cada vez mais na moda. Pra quem, assim, mora um pouco mais afastado, pra quem mora num lugar mais no interior e tem muito espaço, entendeu? Então, assim, ela pode fechar com alguém também que tenha um terreno, né? E não usa aquele terreno pra ela colocar a casa dela lá, tá? Então, são coisas que são, assim, o mundo tá evoluindo de uma certa maneira muito louca, tá? Então, cara, esse tipo de casa tá ficando muito, muito na moda. É por isso que eu vim mostrar isso aqui pra vocês, beleza? Eu vou virar a câmera aqui agora e a gente vai bater no papo, eu vou até lá embaixo. Eu não vou subir pra cá pra não, porque eu acho que aqui é uma zona reservada. E aqui embaixo, aqui, é mais tranquilo, beleza? Pra eu mostrar, pra eu estar mostrando pra vocês. Aí a gente vai até ali embaixo, a gente vai conversando e batendo um papo, fechou? Pessoal, é o seguinte, olha só, essas casinhas aqui são casas móveis, pessoal. Olha só, são casas móveis. Então, é o seguinte, tem ainda mais barata e ainda mais caras também, beleza? O vento, cara, ele tá me chateando porque tá ventando muito, eu não tô conseguindo falar direito o que eu quero pra vocês. Mas olha só, tem casas móveis. Tem algumas que vocês vão reparar que tem até o reboque ali já, que você pode pegar e levar pra onde você quer. Olha essa aqui que bonitinha, tá? Então, assim, você encontra T1, T2, T3, né? A partir de 10 mil euros, cara. Eu tô fazendo uma pequena propaganda aqui pra quem vende, pra quem vende essa casa, né? Não tô ganhando nada com isso. Mas é uma coisa que eu achei muito interessante, olha só. Essa daqui já tem até o local do reboque ali, tá? Pra pessoa já levar, beleza? Essa daqui também. Eu tava assim, meio... Ah, tem a rodinha embaixo já também, olha só que da hora. Muito bom, muito bom. E eu tava meio assim, pensativo, né? Tentando quebrar a cabeça como que funcionava o esgoto da casa, entendeu? Olha, tem casa que tem até ar-condicionado ali, ó. Eu tava meio... Falei, cara, como é que funciona o esgoto da casa? Mas eu tô vendo ali, olha, que debaixo da casa tem várias encarnações e não sei o que e tal, né? E quando você vai colocar a casa no lugar, você tem que instalar a rede de esgoto, pronto. Mas eu achei muito, muito da hora isso, gente. É uma coisa assim... O mundo tá evoluindo, cara. Quem não acompanhar o mundo vai ficar pra trás. Então, assim, são formas de economizar essa daqui também, olha. Tem gente que já deixa a casa por aqui mesmo, já deve pagar uma mensalidade pro espaço aqui, entendeu? E deixa a casa por aqui. Mas a qualquer momento que ela quiser ir embora ou comprar um terreno dela e quiser mudar, ela pode pegar a casa e levar pra lá. Não tem problema nenhum, beleza? Pronto. Então, cara, isso eu achei muito, muito interessante. Pra quem tá vindo pra cá, que tem um dinheirinho, ou pra quem tá em Portugal mesmo, que tem um dinheiro pra investir, né? E quer comprar um apartamento, quer comprar um estabelecimento e tal, cara, eu acho que isso daqui seria uma boa. Eu acho que seria uma boa. Essa daqui tá vendendo, olha só. E ela é bem grande. Essa daqui tá vendendo. Eu não vou filmar, eu não vou virar a câmera pra lá não, porque tem um senhor ali. Pronto. Mas essa aqui é bem grande. Olha só. Essa da outra aqui também... Essa outra aqui também é bem grande. Essa branquinha aqui, olha só. Que da hora. E é no estilo assim, bem parecido com a Inglaterra. Eu acho da hora essas casinhas assim. Então, pessoal, eu queria mostrar isso pra vocês, que é uma parada muito interessante. Olha só, essa daqui também está vendendo. Então é o seguinte. Pode ser, cara, que quem compra uma casa dessa e tal, e coloca pra arrendar, talvez o arrendamento seja até mais barato. Não sei, não tenho certeza. Mas olha que da hora. Essa daqui já tá com o reboco ali preparado pra você levar pra sua casa. Mas olha só, então assim, eu tô fazendo esse vídeo aqui, uma pequena propaganda pra o pessoal que vende essa casa. Eu olhei o Instagram deles, eu achei assim, falei, cara, que coisa top, cara, que coisa top. Eu já vi que nos Estados Unidos isso era normal, tá? Isso é normal. As pessoas morarem em motorhome, as pessoas comprarem casas assim, móveis, pra que ela pode levar pra qualquer lado, tá? Isso é muito normal nos Estados Unidos. Eu acho os Estados Unidos muito top, né? Pronto, vocês já sabem. E, cara, isso tá começando a chegar aqui pro lado da Europa. No meu ponto de vista, pode já ter muito tempo. Mas pra cá, assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei de bobeira. Porque no Brasil eu já tinha visto lojas, bares em contender. Mas isso daqui não é contender, não. Isso aqui é uma casinha mesmo, eu acho, né? Pronto. Então, cara, eu achei muito interessante tudo isso daqui. Agora o pessoal já começou a acordar, já começou a levantar, né? Pra fazer as coisas, aproveitar o domingo. E eu vou estar indo embora um pouco mais cedo hoje, porque eu quero chegar em Lisboa um pouco mais cedo, pra eu poder ir num pagode, né, gente? Pra eu poder ir num pagode lá em Lisboa. Pronto. Que é bom também. Então, eu só vou tomar um English Burkfest aqui de cima já já. E daqui a pouco eu vou estar indo, vendendo o pé pra Lisboa. Fechou? Então, pessoal, é o seguinte. Olha, vou mostrar só essas marronzinhas aqui pra vocês agora, tá? Novamente, vou explicar um pouco delas e vou estar indo embora. Pra clarecer, tá bem? Então, é isso. Cara, uma coisa muito engraçada, pessoal, olha só. Que até de férias, o pessoal, eles trazem sapato, os gringos, né, eles trazem o sapato deles pra eles fazerem o exercício deles. Porque, cara, na Inglaterra, na Inglaterra, o pessoal aqui fora, eles fazem muito exercício físico, tá? É como se fosse um normal pra eles. É hábito, entendeu? É bem da hora. Pessoal, olha só. Essas daqui são as outras casinhas, as marronzinhas, né? Essas daqui eu acho que já estão aí há muito tempo, já estão bem fixadas aí. Ou se calhar é do próprio, como é que fala? No próprio camping aqui, eles devem arrendar, né? Ou vender pras pessoas de fora. Então, essa aqui é bem da hora. Olha só. Pra mostrar pra vocês como que é aqui, entendeu? Então, cara, é bem estímulo, é bem estímulo, é bem estímulo. Pessoal, é o seguinte. Esse vídeo não vai ficar muito longo, era bem rápido mesmo, só pra mostrar pra vocês, assim, cara, que tem em casa aqui, as novidades que estão chegando, que estão aparecendo. E é isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, tá? Se inscreve no canal. Se não gostou, tá bem, deixa o dislike também, não tem caô não, não tem problema não. E vamos que vamos, com gente que não pode parar. Grande abraço, vamos pra cima e é só o começo.